O deputado pastor Edson Praksic do PRB apresentou o projeto de lei aqui na Assembleia que proíbe a utilização do sistema de comandas. Bares, danceterias, boates, casas de shows e similares em todo o estado do Paraná não poderão ter as comandas como única forma de pagamento pelos serviços prestados. Veja o que diz o parlamentar. Na verdade não é a extinção do uso da comanda. Apenas a proibição de que seja esse o mecanismo único da cobrança para que o cliente então não fique preso numa situação como aconteceu fatidicamente há 30 dias de que as pessoas literalmente ficaram impedidas de se evadir do ambiente em que estavam por causa da famigerada comanda. Então o proprietário do estabelecimento ele terá que desenvolver a critério, a gosto dele conforme ele assim julgar mais conveniente uma segunda ou uma terceira opção de cobrança para os seus serviços. A intenção primeiro é fomentar a discussão para que ela não caia no esquecimento para que não aconteçam outras tragédias para que se então o poder público arregasse as mangas e dê a devida atenção. Em segundo lugar porque recebi sugestões de vários eleitores que interagindo através da internet me questionaram se eu não poderia enquanto legislador fazer alguma coisa a mais dar a minha parcela de contribuição para que então se esgotasse as possibilidades de acontecer ou repetir o que aconteceu há 30 dias. Ele foi, conforme o rito legal, protocolado na casa, foi lido em plenário e agora vai ser encaminhado para as comissões, inicialmente pela Comissão de Constituição de Justiça o presidente da Comissão de Constituição de Justiça, a CCJ, vai designar um relator e que provavelmente na próxima sessão ele apresentará o seu voto favorável ou contrário. Se favorável, poderá passar por outras comissões temáticas talvez uma segunda ou uma terceira comissão para que só aí ele seja apreciado pelo colegiado total na sessão plenária e aí vai para os debates.